Adoro Porto Alegre, cidade cada vez mais cosmopolita, que vem ganhando novas formas com a ajuda da Goldstein desde a criação do Jardim Europa, o bairro planejado de alto padrão localizado em frente ao Iguatemi, e pertinho das melhores opções de ensino, gastronomia, compras e lazer, que tem no seu coração o Parque Germânia, o único parque cercado da capital, com segurança de última geração e reservas naturais preservadas. Na parte mais alta dessa região, a Goldstein lançou o Vitra Jardim Europa, como vocês podem perceber, um luxo em todos os detalhes. Seus apartamentos com pé direito duplo e vista espetacular para o pôr do sol formam um clima ideal para receber os amigos. Venha se encantar com o decorado na Central Jardim Europa em frente ao Iguatemi e descubra o privilégio da exclusividade.